Vai papá E logo a mudinha foi moída de verdade Taquei na muda ela gritando 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 Pipipipocô Vem a minha mudinha Sustacionando do piseiro Eu cheguei no piseiro, tava uma confusão Todo mundo louco, cantou dormindo no chão Era gente bebendo, outros fazendo dancinha Tinha um velho muito doido, de olho numa mudinha Pense numa muda top, a mais gata da cidade Peguei logo a mudinha e foi moída de verdade Taquei na muda ela gritando Taquei na muda, ela gritando Vai papai E, que? Lo!